Nós apanhamos da baiana de pau sem ter culpa! Agora é a hora da vingança! Sabe, senhor, de pera! Eu falei! Não é fofinho, mas faz qualquer um do mim! Veja como as briguinhas de travesseiro ficam muito mais divertidas! Ai, pneu! Pode bater com toda a sua força que o papai é fortão! É! Adivinha que é! Ajuda! Ajuda o papai! Tô bom! Tô bom pro papai! Amor! Claro, papai! Tome, viado! Eita, moleque forte! Puxou pro pai, né? Ai! Alguém tem uma aspirina e uma corda? Ela acha que você caiu a fé! Eu sei que quem fez cocô na janela de casa não fui eu! Foi a pomba! Isso! Isso! Tem que cocô é da cué! O meu pai adora assistir o jogo do Curitia na cama. O meu pai adora assistir o jogo do Curitia na cama. O que é que é? O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama. O meu pai adora assistir o Curitia na cama.